E aí, pessoal de boa, como é que vocês estão? Hadash aqui. Olha, eu andei olhando aqui nas atividades do Trick Towers, né, cara? Eu não achei nada que diga que é completou o jogo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eu vou fazer mais dessas duas aqui, tá? E se caso queiram que eu continue fazendo mais vídeos desse jogo, tá ligado? A gente retorna pra ele e continua fazendo, tá? Só que daí eu vou fazer mais esporadicamente, que nem eu faço com o Binovizer, tá ligado? De vez em quando eu jogo, de vez em quando eu não jogo e assim vai indo. Porque a gente tá afim de completar o jogo, né, cara? A gente zerar, ganhar o achievement que terminou o jogo, beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos até o level 20, né, cara? Nossa, já sei o que isso aqui, velho. De boa! Vai, vai. Tá, peraí, eu tenho que achar um ponto aqui, cara. Ah, tem outros, é, ô, filha da mãe? Achei que tu ia já começar aqui lá pra eu me ferrar a vida. Tá, esse aqui é susto pra nós, né, porque não tem tempo. É só a gente ir trabalhando o round de boa aqui que a gente vai longe. Vamos colocar aqui pra manter o equilíbrio, né, velho? Tá, e começou esse estreco trancado aqui. A gente é obrigado a abrir espaço. Não precisamos se apavorar, Radesch. Tá tudo de boa. Não tem altura, tá ligado? A gente vai indo do jeito que acha necessário. Já trancamos aqui. Coloca isso aqui, aqui. Muito bom, velho. Não tá muito bom, não, aqui. Tá balançando essa desgraça. Nós vamos ter que dar um jeito de trancar esses dois aqui. Tipo assim. Começou com a frescura. Então vamos dando. Beleza. Ah, de boa, sem medo. Conseguimos, velho, de prima Tá aí, nosso lindo castelinho, velho Muito bom Beleza Prova 20, velho Nossa, estamos quase virando um mago supremo aqui, velho Mago supremo, hein Isso não parece ser muito bom Tá, eu falei que é até o 20, mas só que eu vou tocar um pouquinho a mais, tá? Porque... por algum motivo eu tô me dando bem Pode ser só sorte, velho Estamos abrindo cada vez mais aqui, porque... Como eu disse, nós estamos indo melhor do que eu imaginava Ah, meu Deus do céu, velho Ah, tá um treco de adivinhação agora aqui, velho Que merece Não entendi Ha, caiu, velho Que bosta, mano Eu não entendi essa aleatoriedade agora aí pra fazer isso Tá, nós sabemos que é um bom e um grande Nós estamos fazendo trabalhar então com o que a gente tem aqui Só ele vai cair, não vai? Vai cair sim Ah, caiu, morreu Eu não tô entendendo como é que eu coloco esse treco, tá ligado Ou ele só fica ali por ficar, tá ligado Tá, vamos tentar deixar esse aqui o mais estável possível Já segura tudo Coloca esse Coloca esse Ah, qual é? Ele tá caindo do nada, velho E caiu Será que eu nem dava pra ver o que tinha ali embaixo? Tá Nós entendemos a maldade do bagulho, né É um bom, um ruim, um bom, um ruim Então, nós só temos que trabalhar com o que ele nos dá pra gente, né, velho A gente já ativa isso aqui Vamos tacar isso aqui Esse poder aí que ele tá tentando me dar é um lixo, velho, na real, né Ah, não era pra fazer isso Ah, não era pra fazer isso Dois, um, para Tudo erraram a torre Nossa senhora, velho Quadrado Como é que eu vou usar isso, velho Ah, tá vamo lá, né De boa Eu vou ter que usar o quadrado aqui Quê? Como é que... Logo estranho, velho Ah 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 Ele faz um dentinho Bota aqui Bota aqui Bota aqui Pronto Esse aí não é tão complicado Ele deixou bastante ideia de como fazer, tá ligado Já esses aqui são mais chatinhos Porque o cara tem que ir na tentativa e acerto, né, velho Aparentemente vai um aqui Aparentemente vai um aqui Dá pra colocar ele aqui assim, eu acho Mas eu tô achando que não é assim, velho Meio óbvio que não é assim no momento que deu aquilo, né Tá, vamo ver bem aqui Começa com esse daqui Começa com esse daqui Correto Beleza A gente bota esse aqui aqui E daí ajeita isso aqui no meio Esse aqui vai vir deitado aqui Ah Acho que aqui, talvez Nós podemos colocar ele de pé, talvez Dá pra fazer um dente aqui Ah Acho que não vai fechar do outro lado ali Não fecha assim Na manha Prontinho, velho Tá barbada Vamo lá Coloca esse aqui no meio Mas hein Ah Inferno Tá Ia ser certo que ia dar ruim isso aí Ah Nossa, isso aí é complicado, velho Tá Começa aqui Bota aqui Pode ser que aqui Não tá me dando muita alternativa aqui, né Temos que dar um jeito de manter espaço, velho Só isso Não está me dando muito tempo Eu acho que não tem mais Que poder culto Vou levantar Vamos lá Ah Ah Aqui Não está tudo Não está tudo Então Não está tudo Não está tudo Aqui Eu nunca vi que estava pingando demais o Slav Ah, não cai! Vamos tentar deixar reto aqui Deu certo! Tá ficando mais simples parece Falo cedo demais Pode ser aqui Dá para colocar esse aqui Vamos ver Ah, ferrou! Não tenho de ver esse game A não ser que... Não, vai passar reto Ui! Vamos ver esse aqui Esse aqui parece que está correto Ah, mas tinha outro jeito de fazer isso Com certeza tinha outro jeito agora que eu olhei bem Deixa a montanha Que eu reparei uma coisa interessante Esse L não tem como cair Se eu botar ele aqui Viu? Viu? Esses dois já queria duas plataformas diferentes Ah, vai ali cai Tonteira! Ah, vai ali cai! Tonteira! Vamos botar isso aqui mesmo Tá! O que eu faria agora? Dá para colocar ele aqui Dá para colocar ele aqui Dá para colocar ele aqui Tá! Agora Isso aqui Fica aqui Fica aqui Isso aqui vai cair Eu tenho que trazer mais perto Eu tenho que dar uma jogadinha normal Ai, ai, ai Sem estresse Vamos lá De boa Puxa aqui Tem que dar uma jogadinha normal E depois um dash, velho Tô tentando tudo quanto é maneira fazer isso ali, velho Vai ver nem é daquele jeito, tá ligado? Ô, tonteira Ô, tonteira Vamos lá, velho Tu consegue, mano Tu consegue Tá Isso aqui Aí Ali já não cai mais Agora Agora Vou botar esse aqui aqui Encaixou Aqui Encaixou E caiu Ai, ai, ai Ai! Ai, ai, ai Vamos tentar aqui assim então Diferente Ah, caiu. Chegamos no impasse, jovens. Que maldito esse puzzle. Eu me perdi num T, cara. Agora vem uma ideia diferente aqui, que eu não sei se vai dar certo. Mas, pode ser que dê. Beleza. Esperar que não jogue o treco do lado aqui, né? Se eu colocar qualquer coisa, ele vai cair. Então não vai dar certo isso aqui, ele vai cair. De novo a tentativa. Só que de vez a gente virar, vamos deixar ele assim. E daí eu consigo colocar esse treco aqui. Beleza. Ah. Mas não ia dar certo. O outro não ia encaixar. Vamos ver assim então. Ah, desce pra cá. E tranca. Agora, eu consigo tacar isso aqui pra lá? Pouco provável. Não. Então, é muita probabilidade de estar aqui. Quando tem essas... Prescura aí, cara... Daí a hora que a cabeça do cara começa a dar a volta, tá ligado? Que não... Não tem muito nexo como... Engatar essas coisas aqui. Ah... Ele vai cair. Aqui tá muito longe. Eu posso tentar fazer uma ponte. Apesar que é bem provável que eu vá conseguir fazer uma ponte aqui. Peraí, peraí. Já que não é tão improvável assim. E agora eu começo a trabalhar desse lado aqui. Tá... Eu boto... Isso aqui aqui. Porque ele vai trancar os dois. Agora segurar isso aqui. Esse é o mistério. Ah, pegou no treco. Ah, pegou no treco. Ah, pegou no treco. Mas... Fazer a ponte... Parece a solução, velho. Eu só tenho que ver um jeito que eu vou conseguir fazer essa ponte. Ah... Esqueci de apertar. Vamos tentar fazer uma tentativa aí. Daí vamos finalizar o vídeo. Ah, ou desgraça. Eu falei umas tentativas. Não simplesmente descer e morrer. Tá. Aí. E agora como é que eu faço pra esse aqui encaixar legal. Isso aqui parece que encaixou legal. Não. Tá. Eu tenho esse treco aqui agora. Vou dar um exigeno meio rápido. Caixa. Agora. Eu posso colocar esse aqui aqui. Ah, não. Não. Essa física aí. Oh, desgraça. Deu pra escutar o barulho e deu apertando, velho. Essa física aqui do Knight, tá ligado? Tá me ferrando a vida. Aí, moleque. É pra trancar. Nossa, trancou bem mal trancado. Ah, tem que fechar 100%, velho. E esse é o saco. O cara consegue, né? Na primeira, o cara quer tentar ali. Depois o cara começa a hatear. Ah, qual é? Ah, não. Eu sou burro, velho. Eu não preciso fazer tão pra dentro, velho. Era só um toquinho mesmo. Isso aqui não tem... Aí, ó. Aqui já encaixou. Aí, encaixou. Bota isso aqui. E agora acho que eu me ferrei. Porque isso aqui vai correr. Vai de cabeça, Radesh. Ah, tem que ser aqui. Ah, droga. Muito rápido. É dois toques rápido e um trequinho ali. Agora. Desce aqui. Aí. Cara, eu tô suando frio, cara, fazendo isso aqui. Tá. Agora. A desgraça é isso aqui. Ele não vai ficar direito nenhum. Tinha que dar um jeito de fazer ele encaixar aqui, velho. O que é que eu tô fazendo de errado, velho? Assim. E daí? Bota isso aqui aqui. Ah. 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 Me ferrei, né? Me ferrei. Cara, como é que eu faço essa ponte, velho? Eu sei que tem que fazer uma ponte, só não... Não estou me acertando aí. Será que isso aqui está certo? Isso aqui não parece que vai dar coisa boa. Óbvio que não vai dar coisa boa. Tá, aquele... Eu não posso deixar buraco embaixo. Simples assim. Espera aí, velho. Coloca aqui. Aqui segura aquele dali. E esse aqui segura esse. Agora é esse daqui. Ali eu não posso colocar aqui, vai dar merda. Ali vai cair. Aham, caiu. Espera aí que está começando a fazer sentido, velho. Confia, confia. Confia porra nenhuma, né? Tá. Desce, desce, desce. Aí, moleque. Joga para o lado. Tá. Agora aqui... A gente desce aqui. Joga para o lado. Escure o lado. Joga para o lado. Encaração de novo. Tá. 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 Tão. Ah por que que eu perdo essa desgraça? Eu vi uma coisa antes cara, eu tenho certeza que eu vi uma solução velho Eu acho que era isso aqui que eu não tinha que fazer É isso que eu não tinha que fazer na real né Peraí, 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 peraí Beleza Tá, agora pensa bem Isso aqui vai cair É, quando tranca a mente não tem o que fazer velho Aqui aparentemente eu tenho que fazer um ciclo aqui cara, que... Isso aqui pode ficar aqui então Ah tá, era isso que eu tinha visto Ah O jogo começa a te forçar a usar bastante esse dash cara e com precisão velho Tipo... Pô Tá Onde é que eu vou enfiar essa bosta aqui velho Não dá pra usar isso aqui assim Me tranquei do mesmo jeito que me tranquei da outra vez cara É Hum Última tentativa aí Sem fazer merda né obviamente Não, não. Vamos girar aqui. Parece que falta um espaço. Parece que sempre falta um espacinho. Vamos girar aqui. Vamos girar aqui. Independente de onde colocar vai cair. Bem, esse já foi um setup diferente aqui na cara. Eu não tinha pensado ainda. Só tem que cuidar a peça que eu coloco ali. Tinha colocado isso aqui ali. Posso colocar isso aqui. Ali eu vou perder espaço. Se eu tivesse virado aquele outro ali talvez desse. Opa do céu. É tanto tentativo e erro velho. Chega a dar um nojo. Vamos botar ele virado assim. Eu sei que tem a teoria da ponte velho. Mas como é que eu vou fazer essa ponte na real? Isso aqui pode ajudar na real. Até agora eu não usei isso aqui. Eu vou descer isso aqui. Mas aqui vai cair. A tristeza com certeza é que deve estar na cara velho. O que tem que fazer aqui? Eu estou rateando. Ahn. 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 Um Yuval maior. A cara ana. Caiu até ali. Eu vou ficar trancado. Se certo. Ahhhh... Beleza! Isso aqui vai cair? Não, mas eu tô achando que eu tô fodido aqui. Hum... Cara, eu tenho que abrir para os dois lados e fazer uma ponte no meio. Mas parece certo, de certa maneira. Aqui eu repito agora. Ahhhh... Não acredito que eu ia fazer isso, velho. Era nada, vai cair. Ah, tá. Uma regra desse jogo é que ele não precisa ficar 100%, né? Ele tem uns milímetros para jogar. Então, no caso, se eu quero aqui, né? Eu puxo um pouquinho para cá. E daí... Tá merda. Ahhhh... Quando o cara acha que vai ser esperto. Mas... Uma coisa fechou certo até. Eu tenho que imitar um lado. Ele tem as peças idênticas. De um para o lado e para o outro. Então... Se caso eu conseguir... Fazer o bagulho... Encaixar... Ele vai cair, né? Ah, caiu. Pensa, né? Tu sabe o que tu tem que abrir. Tu sabe o que tu tem que abrir essa desgraça. E caiu. Ai, ai, ai. Vamos pensar, pensa, 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 pensa. Isso aqui vai passar do tamanho. Mas aqui para. Mas eu me travo aqui. Ai, ai, ai. Eu já fiz isso antes, cara. Não fechou em nada. Pera ai, vamos lá. Ah, o pequeno eu consigo. Esse grande ai eu estou rateando. Se lembra, dois para frente e empurra, velho. Um, dois, empurra. Beleza. É, mas ai eu não vou conseguir fazer o bagulho ultrapassar. Ele fica preso. Pensa, pensa, pensa. Se eu botar ele de em pé. Se eu botar ele de em pé que acontece. Mesma merda. Ele aqui pega. De em pé. Ele vai cair para trás. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Não, mas se eu botar peso na frente vai cair para trás também. Se eu botar peso na frente vai cair para trás também. E empurrei outro. Boa. Ele cai aqui. Meu Deus, cara, o que eu não tô vendo? É um L, é um triângulo. Ali eu não vou conseguir colocar nada. Então, não adianta fazer isso. Não adianta nada. Aqui não adianta nada. Isso adianta só essa parte aí. Aqui ele não vai segurar. Aqui tem chance de parar ainda. Não era pra ter pegado no meio, mas... Agora tem bloco que faz uma mini puxadinha e tem outros que não faz porra nenhuma. Como assim, véi? O que se eu botar ele assim? Olha, ele não fica, véi. Esse aqui meio que nós sabemos que tem que ficar assim, né? Então, esse aqui vai ficar assim. E daí agora esse aqui vai pra cá. Desse vai assim? Não, mano, não faz sentido. Ele vai deixar o meio ainda livre, véi. Vamos fazer o tréguio de trancar. Só que desse lado, de cá. Vamos fazer o contrário. A gente vai jogar esse aqui pra cá. E vai cair. Eu tenho que fazer ele pro meio, cara. Eu não posso ele se fazer se separar do bagulho. Me caiu. Que zoação, véi. Assim, ele não vai ter base, véi. Esse hélio eu tenho que usar pra trancar alguma coisa, véi. Boa. Ai, pai. Eu acho que nós vamos terminar esse vídeo por aqui, véi. Porque... O bagulho tá tenso. Se você botar ali, ele vai cair. É certo. Ah, tá muito peso. É, vamos parar por aqui, véi. Eu já desisti dessa vida. Tô sem cabeça pra isso no momento, na real. Então eu vou ficando por aqui. Obrigado mesmo pra todo mundo que te assistiu. E se quiser que a gente volte a ver esse jogo aí, é só comentar, véi. Beleza? Mas não vai ser pra finalizar, porque eu acho que não tem fim, tá ligado? Tem esse treco aqui de pular a fase aqui, tá ligado? Mas... Nenhum ativamente que lhe diga concluiu no jogo, né? Principalmente que tem convertivo online e tal. Então é isso. Obrigadão mesmo. Como sempre, falou. Tchau. Tchau.